Agora é nossa hora, é hora dos homens chorar, é hora da gente cantar, é hora da gente firmar nosso coração Só gente, agora é hora da gente falar da nossa vida Mais um gole, mais um gole Preparado? Bonito brindão Vamos gente, todo mundo juntinho Vamos gente Hoje tu voltas aqui, com semblante a sorrir, esperando que eu te receba, te dê Muitos beijos de amor, esquecendo afinal, o que entre nós se passou, foi você quem errou Te ajoelho aos meus pés, mas não vale o mil réis, te conheço afinal, não mereço perder Tantos anos da vida, tentarei te esquecer Perdida Perdida, por que não? Ache o homem Achaste o meu nome E no quanto eu pertei Jogaste fora Como moeda sem valor Um grande amor que me encontrou Me valorizou Hoje tu voltas aqui, com semblante a sorrir, esperando que eu te receba e te dê Muitos beijos de amor, esquecendo afinal, o que entre nós se passou, foi você quem errou Te ajoelho aos meus pés, mas não vale o mil réis, te conheço afinal, não mereço perder Tantos anos da vida, tentarei te esquecer Perdida 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 Chefe de família, da mulher e a mim Eu vivia, isolado no mundo Quando eu era vagabouro, sem teu amor Hoje em dia, eu me reginei Sou o chefe de família, da mulher e a mim Linda, 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 vira louco pelo fim Reformosa, cheirosa e vaidosa, a hora do meu jardim Sigo rois na motela, gente humilde, gente pobre E traz o samba nas vias, o samba de gente nova Eu vivia, isolado no mundo Quando eu era vagabouro, sem teu amor Hoje em dia, eu me reginei Sou o chefe de família, da mulher e a mim Sou o chefe de família, da mulher e a mim Mas ela não sabe, não sabe, um padre perdeu Um amor sincero e puro, frio e escuro igual o meu Se ela soubesse que o peito padeceu uma solidão Não me negava seus beijos e me dava seu perdão Eu vivia, isolado no mundo Tá lindo, tá lindo, patucado Só me era vagabouro, sem teu amor Hoje em dia, eu me reginei Sou o chefe de família, da mulher e a mim Sou o chefe de família, da mulher e a mim Sou o chefe de família, da mulher e a mim Não sai fora, falou, gente Fica pra casa, fica pra casa aí Não, não, a mulher tá esperando em casa, valeu Não, não, fui, fui, fui Sou chefe de família Falou, rapaziada Obrigado Seu chefe de família Falou, rapaziada Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Acho que eu fé Não tô nem aí Não tô nem aqui Porque dizem que é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode me abraçar sem medo Pode gostar sua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar assim Assim, ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Oh meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Agora é pra valer Acho que eu fé Não tô nem aí Não tô nem aqui Não tô nem aqui Não tô nem aqui Nenhum gostar, assim, ó meu bem, acredite no final, feliz, meu amor, ó meu amor. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha, meu amor, deixa o tempo se arrastar, sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar, assim, ó meu bem, acredite no final, feliz, meu amor, ó meu amor. Não há mal nenhum gostar, assim, ó meu bem, acredite no final, feliz, meu amor. Não há mal nenhum gostar, assim, ó meu bem, acredite no final, feliz, meu amor, ó meu amor. Não há mal nenhum gostar, assim, ó meu bem, acredite no final, feliz, meu amor. Canta aí, canta aí, canta aí, canta que eu pego a viola. Canta aí, 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 canta aí Canta que eu pego a viola, e a viola eu faço chorar Amém, amém, de violão e bandoneira Com saudade da ribeira, terra do meu bem Amém, amém, por aí afora Tem um rock na viola, que fez esquecer você Amém, amém, por aí afora Tem um rock na viola, que fez esquecer você Será, será, será Ai, é minha linda, que me lembra ainda Aquele dia de verão, você que ficou encantada com uma macabã Permanecer a ser a chama, e sem ver essa paixão Ai, não tem nada, não, pra matar essa saudade Que é um amado coração Com a festa da ribeira, com bandoneira e violão Vou cantar a noite inteira, pra você é a canção Volta comigo, comigo, vai dançar Ei, baiana, vem pra terra do chão Vem pra ver como é que é bom Vem estudar com a morena serrana O pagode batido na palma da mão Volta comigo, ei, ei, ei Volta comigo, pro rio, baiana Ei, baiana, vem pra terra do chão Vem pra ver como é que é bom Vem estudar com a morena serrana O pagode batido na palma da mão Vem estudar com a morena serrana O pagode batido na palma da mão Vem estudar com a morena serrana O pagode batido na palma da mão Vem estudar com a morena serrana Vem estudar com a morena serrana Amanhã vai fazer alvoroço Alentando a favela inteira Como eu queria que fosse madeira E resistir seu doce é do caroço Caroço, caroço Quer dizer que uma vez é esse gosto Carnaval não é exclusivo Que história, raiz, é madeira Faz amor no pão da bandeira De uma vida sabe é o verdadeira Que o zé do caroço trabalha Que o zé do caroço batalha Quem que vale é o peso da feira E na hora da televisão brasileira Estranho ainda tem que uma só novela Que o zé do caroço é a volta do mundo Que ele faz um discurso profundo Que ele quer ver o bem da favela Que está nascendo um louco E o morro do pão da bandeira Que está nascendo um louco E o morro do pão da bandeira No morro do pão da bandeira No morro do pão da bandeira Cidade do caroço O serviço de alto para eu encher Do morro do pão da bandeira Que a chips é o zé do caroço Amanhã vai fazer o amoroso, alemando a patela inteira Como eu queria que fosse margueira Se existisse outro zé do caroço, caroço, caroço Antes de ser uma vez esse moço, carabal não é isso conosco E escolhe a raiz da madeira Mas é o morro do pão da bandeira Se uma vida sabe a verdadeira E o zé do caroço trabalha, e o zé do caroço batalha Ele malha o preço da feira E na hora é na televisão brasileira Espera o anel de uma sua novela E o zé do caroço é a boca do mundo Ele faz o discurso pro mundo Ele quer ver o bem da mavela Está nascendo um louco O mundo pão da bandeira Está nascendo um louco O mundo pão da bandeira O mundo pão da bandeira O mundo pão da bandeira Lê, 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 lê Achei, Achei Cheio de casa, hermosa, saúde e café Passa o que passa, soja, pirraça, caramba, puxé Achei, Achei Cheio de pronto, meu bem, abre o peito e vem cantar Quem sabe o que tá, eu também tenho direito de me puxar Achei Ninguém é de um negro, né? Muita força, fé e nariz Ninguém é de um negro, né? Nem é nada que sempre quis Mas nem sempre alcança E não perde esperança Solta o corpo e balança Dança pra ser feliz Achei Achei Cheio de graça, hermosa, nossa raza, projeito a pé Passa o que passa, soja, pirraça, caramba, puxé Achei Achei Cheio de pronto, meu bem, abre o peito e vem cantar Quem sabe o que tá, eu também tenho direito de me puxar Achei Ninguém é de um negro, né? Muita força, fé e nariz Ninguém é de um negro, né? Liberdade é o que sempre quis Mas nem sempre alcança E não perde esperança Solta o corpo e balança A dança pra ser feliz Achei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Faço tudo pelo grande amor Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Faço tudo pelo grande amor Eu vou, eu vou Comer a medida e posso torrar Que sou provisória, mas pode durar Eu vou e a terra, o que a gente quiser Te amar me faz A terra, o que a gente quiser Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Faço tudo pelo grande amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A terra, o que a gente quiser Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou cober camarão Lá em casa, ninguém é Ninguém come si no beijão Eu vou, eu me A cenoura dessa vendedora Tá moriz Nunca podría me perder um monte de café E me diz se quer pra fazer chá E meu filho é do manhã, vou poder poder carinho porque há em mim Toda quarta-feira, minha família é lei Eu não levo vida de lei Minha caminhada, volta pra casa, cantei Minha caminhada Minha caminhada, volta pra casa, cantei 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 A batalha do coro que abaste, é a glória de luz pra tarde, bate pela arte É a negra ousada que fala, é o tempo ousado que cala É a consciência, quando a inocência O canto, a dança, a crença O canto, a dança, sentença O tambor da menina que bate, a batalha do coro que abaste É a glória de luz pra tarde, bate pela arte É a negra ousada que fala, é o tempo ousado que cala É a consciência, quando a inocência O canto, a dança, a crença O canto, a dança, a crença Lá, 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 Obrigado. Obrigado. Eu vou, eu vou, me chama que eu vou, eu vou, eu vou Quando a saudade aperta o coração, me chama Meu desejo é dar um fim na solidão, me chama Há que tempo tô querendo me encontrar, um grande amor pra mim que tenha tudo a ver Eu vim me chamar que essa noite só vai dar eu e você Eu vim amar o seu jeito de olhar, vai ser gostoso, mergulhando o seu prazer Eu vim me chamar que essa noite só vai dar eu e você Me chamar que eu vou, pra qualquer lugar Me chamar que eu vou, você vai gostar Me chamar que eu vou, campeão de trem, pra mim não importa, você me vai bem Me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Quando a saudade aperta o coração, me chama Meu desejo é dar um fim na solidão, me chama Há muito tempo tô querendo me encontrar, um grande amor pra mim que tenha tudo a ver Eu vim me chamar que essa noite só vai dar eu e você Eu vim amar o seu jeito de olhar, vai ser gostoso, mergulhando o seu prazer Eu vim me chamar que essa noite só vai dar eu e você Me chamar que eu vou, pra qualquer lugar Me chamar que eu vou, você vai gostar Me chamar que eu vou, campeão de trem, pra mim não importa, você me vai bem Me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Me chamar que eu vou, eu vou, eu vou Me chamar que eu vou A CIDADE NO BRASIL Ainda, ainda resumindo esse amor Com a luta de esperança Com a bola de luz capaz Que nos ilumina como um carão Nem podemos sentir em fim Quando nós não morreu pro fim Em humilde verde, recente verde Dar a mão ao povo sim Quando tudo era meu seu amor Quando tudo era meu seu amor Quando o nosso pensamento Quando tem maior Pra mim o melhor Ela entra no seu caminho De uma coisa eu bebo e não cheio Deu olhar no meu primeira vez O teu jeito bem bom E mesmo tão leigo Mas não é só o amor A ver O teu jeito bem bom E mesmo tão leigo Mas não é só o amor Ainda, ainda resumindo esse amor Ainda, ainda resumindo esse amor Vamos naquela peitinha que a tia jurou que vem Carinha na boa tem Sabe que a peitinha tem Pra gente que gosta e sempre se mostra naquela biógica tem Um rato de saia tem E dólar de ficha tem Pra gente dançar E3 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 Aquela barraca que logo na entrada tem, aquela parada tem, a muro arrumada tem, pra dar em pé tempo, por a mulher com aquele puteto, o morro achiado tem, se nunca é purinha tem, pra gente jogar, então vamos lá, então vamos lá, então vamos lá, então vamos lá. Quem quer um lugar, faria a sua, conhece o caminho e bota um jeitinho, o outro tem sempre um lugar, quem quer o rosa, me vai tá virado, mas vem que a barata tem, a muro arrumada, ou deixa clarear. Então vamos lá, então vamos lá, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você é o sumo da beleza, é a canção que a natureza cantou pra mim. É meu horizonte, é o sumo depois da chuva, água bebida na ponte, suave com a vida balança, um jeitinho de criança que faz de mim o que quer. É o assunto aqui a doça, é meu pomado e a rosa, a verdadeira mulher, é meu pomado e a rosa, a verdadeira mulher. Obrigado. 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 Obrigado.